Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Carla Oi E a gente vai fazer o desafio telefone Ai, eu já tô com medo Agora a Carla vai ligar pra amiga dela Como é o nome dela? É a Bruna, mas é a Filé É a Filé Minho Ai meu Deus, desliguei Ai, é tão cover Filé linda Ai, você é um sinto Alô? Fih? Oi? Tudo bem? Tudo certo E aí? Você tá bem mesmo? Oi? Você tá bem mesmo? Eu tô bom, por quê? Sonhei que tinha um pessoal fazendo uma macumba pra você Oi? Credo É verdade Você sonhou isso? Sonhei Eu fui livre É, eu até andei vendo umas fotos suas pra... Sei lá, pra ver se você tava bem mesmo Aí eu resolvi te ligar Ah, é Eu tô com medo Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo Oi? Eu tô com medo, tá louca aí, mas eu tô bem Você tá fazendo dieta? Tô Eu tô com 13 quilos já Nossa, vai ficar mó cobre Ei, é... Tá, com medo, tô só com medo Eu tô com medo da minha cera Eu tô... Ah, eu tô com medo sem comida Eu quero colher 25 quilos Exatamente 25 quilos Você tem cuidado com o olho gordo, hein? Porque tem bastante Tá demais Tá demais Vieram falar pra mim, como a primeira pessoa veio falar pra mim, não, virei falar pra mim que alguém tinha feito alguma coisa, José, que foi de mim. O que você acha? Falaram pra mim, só tem uma nacionalidade. Não falou muito, só tem uma pessoa que tinha feito alguma coisa que impede pra mim. Ai, não liga não, curte o calor. Deixa que ele ia esse pouco pra lá. Você tá na sua casa, filho? Tainte o dente? Tainte o dente, Fih. Hum, tô pensando lá, tô aqui. Eu já tava na rua, já ia na sua casa. Então, sabe o que eu ia te falar também? Hum. Eu tô grávida. Mentira. Sério? Cara, sério. Sério. Mentira, mentira, não vou acreditar. É sério, Fih. Fiquei passada. Para de graça. Você vai ser a madrinha do meu filho, tá? Padrinha? Madrinha. Não é madrinha? É madrinha que fala, não é? Madrinha e padrinho. Quem vai ser o padrinho? Madrinha. Para que é verdade, Carla. Eu vou perguntar pro seu homem mesmo. Não posso falar, Fih? Você tá fumando? Vai falar com a minha mãe. Tá louca? Madrinha. E como assim? Não sou uma senhora da terra? Ah, mal prato, né? Não posso falar. Madrinha. Estou descansando, sim. Estou descansando, sim. Estou descansando, sim. Ah, Fih. Você não acredita em mim? Sim. Eu não acredito, sim, ó Fih. Por quê? Porque nem tem coisa que eu cagar com você. Ô Fih. Eu sou desculpa. Eu sou super desculpa. Ô Fih. É? Você participou de um trote, sabia? Agora não é nada. O que que é que tá tudo aí com você? É um trote, linda. Você vai aparecer no YouTube. Ah. Eu não tô grávida, tá? Eu não acredito que você tá fazendo isso, tá? Eu tô fazendo o YouTube. YouTube. Você vai ver você e a sua voz linda no YouTube. No YouTube. Eu tô falando da minha, uma beleza, que eu tô sendo agressiva. Você vai contar com isso aí. E isso é uma puta voz até essa imagem. Eu não quero mais conversa, né? Uhul. Tô entediada. Manda um beijo. Manda um beijo. Pra quem vê você. Não tem um beijo pra ninguém. Se você tiver uma visualização. Oh, não fala isso. A Bárbara. Manda beijo. Manda um beijo pra mim. Bem antes, gente. Beijo. Uhul. Tchau, Fih. Depois te ligo. Tchau. 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 Ela ficou brava. Ela ficou brava. Tchau, gente. Ficou muito bom. Muito bom. Muito legal. Bom, gente. Eu já escolhi o guia. Vou ligar pro Gabriel. Então, vamos lá. Tchau. Alô. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que você tá fazendo? Nada. Pode conversar? Tchau. Ai, que mau humor. Eu sou um jacaré desse jeito. Nossa empregada tá aí? Tá? Você vai ficar aí com ela? Ah, tá. Ela já tirou o lixo? Ela tá limpando tudo certinho aí? Tira o lixo? Vai pra casa? Que bom, né? Então, a gente vai se ver amanhã. Olha, eu acho que dessa vez eu prometo que eu não vou te dar bolo. Prometo, tá? Amanhã? De tarde. Apesar de eu estar sendo super piranha. Eu tô sendo super piranha, né? Eu tô sendo super piranha, né? Vai lá. Vai lá. Olha. Ai, meu Deus. Você tá forte, né? É, eu tô sendo super piranha. É, tô passando uma montanha. É, eu tô passando. É, eu tô passando. É, eu tô passando. Tá, eu tô passando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá. Daí a gente vai conversar. É... Nós estamos passando num jardim e... Vi umas flores tão bonitas. Num jardim É que eu tô pensando É também ruim a ligação, né? É que eu tô pensando em comprar Eu tô pensando em comprar uma peruca Pra pôr em mim, ué? Você não acha que ia ficar bonito uma peruca em mim? Loira, assim? Você gosta do meu cabelo? Gabriel Bom, você acabou de participar de um desafio do telefone, tá? É um trote Tô com minha amiga aqui Fala oi aí, Carla Oi E a gente vai gravando Manda um beijo pra minhas... As minhas amigas do YouTube Depois eu te livro de novo, tá? Beijo Tchau Tchau Gente! Eu tô perfeita Ai meu Deus Eu vi muito Eu tô muito nervosa Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se divertiu muito fazendo Foi Bom, se você gostou, se inscreve aqui embaixo no meu canal Dá um joinha Também comenta dando a sua opinião Tchau Tchau Só pra mostrar como tá a imagem Não, tá gravando já? Tá não Eu vou gravar a abertura então, tá? Tá não É, o vídeo tá começando É, quando eu falasse o nome de C18 Tipo, oi Tá Oi Tá gravando? Sim, tá Depois eu consigo Não Começa com isso Vamos lá Tá aqui Aí eu nem quando eu peço Não vou fazer a câmera Sempre olha pra câmera Olha pra esponhinha Olha pra Ceci Não é mais de boa Não é mais de mais Ai meu Deus